Música Olá, boa noite. Aconteceu hoje no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio a abertura oficial da 44ª edição da Expo Inter. O evento teve um importante significado não apenas para o Estado, mas para toda a agropecuária brasileira, porque marcou o retorno das grandes feiras agrícolas do país após um longo período de pandemia. A abertura oficial na sexta-feira, antes do último final de semana da Expo Inter, é uma tradição. Os cavalarianos e oficiais do Comando Militar do Sul abriram a cerimônia com uma apresentação. Junto das autoridades do Estado e entidades co-promotoras da feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, prestigiou o ato que marca a volta da primeira feira agropecuária do Brasil a receber público depois da pandemia. A agricultura no Estado do Rio Grande do Sul é tradicional e diversificada. Um sinal disso é que o Rio Grande do Sul é hoje um Estado que apresenta a maior frequência entre os membros das câmaras setoriais do mapa. Isso é pela diversidade que tem a agricultura do Rio Grande do Sul. A Expo Inter é um momento alto do nosso calendário, de um setor que representa 40% da nossa economia, que é o agronegócio e tudo que a ele está relacionado. A Expo Inter promove essa integração, nada substitui o olho no olho, a oportunidade de estarmos próximos. E em dia de festa, o desfile começa antes da pista, ainda mais com um porte destes. O Rancho Vandique leva o destaque de grande campeão e melhor da raça pecheron. Ele é o único pecheron que tem em soledade. Eu sou paranaense e faz 21 anos que eu sou filha de soledade. Então eu fico feliz de poder levar isso para a minha cidade. Um a um, raça a raça, as estrelas da festa. Escolhidas as melhores em diferentes categorias, levando em conta a morfologia, a produção e outras características. O expositor Gilson Antônio Bagliosa. Uma amostra da melhor genética de animais, resultado de investimentos que vão muito além dos financeiros. Destacam muitos animais, a cabanha ou até mesmo a raça, né? Uma raça que vem se espalhando pelo Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. É uma representação muito grande dos negócios, que divulga a nossa cabanha. E quem for ao Parque Assis Brasil neste último final de semana de feira, ainda poderá ver de perto todos estes campeões. Desde os grandes exemplares das raças bovinas e equinas, até os pequenos animais que fazem a alegria da criançada. As rosetas já estão nas gaiolas de passarinhos, galos e galinhas, coelhos de todos os tamanhos e pelagens, entre outros pequenos animais, que tem um pavilhão todo destinado a eles. As premiações ajudam nas vendas e no trabalho de busca de qualidade dos produtores. A gente recebe compradores de todos os estados, todo o Brasil, né? E isso para nós é uma oportunidade de venda e também porque nós que somos amantes da agricultura, criadores, na verdade a gente mantém, somos mantendores das raças puras, né? Foram mais de 850 inscritos entre os pequenos animais. E alguns não voltam para as propriedades. Para os coelhinhos tem até caixinha especial para o transporte. E o criador garante que é fácil cuidar. Por exemplo, tem uma gaiolinha, por exemplo, como esta, ele vem em um potinho de barro, de água, de ração. É uma vez por dia que tu precisa pôr uma aguinha, uma raçãozinha para o coelhinho. Já é o suficiente, ele fica bem, fica bem tranquilo. E os novos donos, na maioria, estão iniciando a carreira como criadores de animais. As crianças, como o Levi, de um ano e quatro meses, adoram o pavilhão e carregam os pais. Ele adora, né? Ele ama os bichinhos, é apaixonado por cavalo, por passarinho, né? Então a gente traz para ver eles felizes, né? Já quem está se programando para aproveitar o último dia da Expo Inter, tem que se preparar porque a chuva volta nesse final de semana. A instabilidade deve chegar ao estado no domingo, mas amanhã o dia será ainda sem precipitações. A gente confere na previsão do tempo. Um dia parcialmente nublado em quase todas as áreas. O céu fica limpo no noroeste e no norte. Temperaturas amenas à tarde. No sul, ela se mantém um pouco mais baixas. Ventos fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 12, máxima de 20 graus. 30 municípios do Rio Grande do Sul vão deixar de existir e terão que voltar ao status de distrito. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as leis de criação dessas novas cidades por não obedecerem o regramento federal. Veja que municípios são esses. Na região da Campanha, no sul do estado, terão que voltar a ser distritos os municípios de Aceguá e Pedras Altas. Ainda no sul, terão o mesmo destino as cidades de Arroio do Padre e Santa Margarida do Sul. Na fronteira oeste, Mato Queimado e Rolador deixarão de existir, assim como Canudos do Vale, Coqueiro Baixo, Forquetinha, Lagoa Bonita do Sul e Veste Falha, estes últimos todos na região central. No litoral norte, Itati também vai voltar a ser distrito. A Serra perderá quatro municípios, Coronel Pilar, Pinhal da Serra, Pinto Bandeira e São José do Sul. No Planalto Médio, vão deixar de existir Almirante Itamandaré da Silva, Capão Bonito do Sul, Paulo Bento, Quatro Irmãos, Santa Cecília do Sul e Tio Hugo. E o noroeste, que contempla as missões, será a região mais atingida, com a extinção dos municípios de Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Bozano, Capão do Cipó, Cruz Altense, Jacuizinho, Novo Xingu e São Pedro das Missões. O número de feminicídios, casos em que a mulher é assassinada por motivo de gênero, cresceu 225% em agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020, aqui no Rio Grande do Sul. Conforme o balanço da Secretaria da Segurança Pública, 13 crimes deste tipo foram registrados no mês passado, uma tendência contrária à redução do número de homicídios, que diminuíram 22,9%. Ao todo, foram 108 assassinatos, o número mais baixo dos últimos 15 anos no Estado. Já o número de roubos de veículos atingiu pelo segundo mês consecutivo o menor patamar da história, com redução de 41%. Começa amanhã a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid em idosos que estejam em instituições de longa permanência na capital. As equipes volantes vão vacinar moradores da SPAM e do Asilo Padre Cacique. Conforme determinação da Secretaria Estadual da Saúde, a prioridade é para instituições como essas, onde os idosos já estejam com o esquema vacinal completo há mais de seis meses. As equipes volantes estarão na SPAM e no Asilo Padre Cacique, das nove da manhã ao meio-dia. Foi destinado para aplicação um lote de vacinas da Pfizer, com mais de 9.500 doses de imunizante, que chegou ao Estado nesta sexta-feira. Ainda não há definição sobre vacinação na próxima semana. O Rio Grande do Sul tem, neste momento, menos de 5 mil pessoas em acompanhamento com o coronavírus ativo. Vamos conferir agora os dados da pandemia fornecidos pela Secretaria da Saúde, que ainda preocupam. São quase 1.418.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado. 34.425 pessoas já morreram por causa da doença em território gaúcho. 25 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados mais de 3.500 novos casos. 4.975 pacientes seguem acompanhamento com o vírus ativo, enquanto aproximadamente 1.378.000 já se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em pouco mais de 56%. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data inspira a campanha Setembro Amarelo, que chama a atenção de governos e da sociedade civil para a importância de debater o problema. No Brasil, desde 1962, o CVV faz um trabalho pioneiro na prevenção ao suicídio, oferecendo serviço de apoio emocional gratuito. CVV, boa noite. Aqui o telefone toca toda hora. São mais de 10 mil ligações por dia no Brasil. CVV, boa tarde. O lema do Centro de Valorização da Vida diz que conversar é a melhor solução para lidar com as dores emocionais. Tudo bem, e você? Muitas vezes, no dia a dia, a gente não tem com quem conversar, porque tem medo de ser julgado, de se apontar do dedo, tem medo de que alguém possa não entender muito bem a dor que a gente está sentindo. O CVV entra aí como um suporte emocional. As ligações pelo telefone 188 são anônimas e gratuitas. O serviço funciona 24 horas por dia e está disponível também via chat no site do CVV. O atendimento é feito por cerca de 4 mil voluntários treinados, espalhados por todo o país. Os voluntários que fazem um curso de seleção e capacitação estão disponíveis para conversar através de uma escuta atenciosa, com respeito, acolhimento, empatia, não julgamento. 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. Isso corresponde a uma morte a cada 45 minutos. Em todo o mundo, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. Apesar dos números alarmantes, falar de depressão e suicídio ainda é um tabu. É um tabu e muitas pessoas entendem buscar uma terapia como um sinal de fraqueza. Se alguém próximo vier falar sobre suicídio, que tenha intenção ou desejo de morrer, que alguém que não saiba o que dizer simplesmente possam escutar e auxiliar a pessoa a buscar uma ajuda profissional. Para ajudar a quebrar preconceitos e conscientizar sobre o assunto, neste Setembro Amarelo, o Instituto Proteger organiza uma série de lives às quintas-feiras, entre os temas, a saúde mental de crianças e adolescentes em meio à pandemia. Falar de suicídio já é um tabu. Falar de suicídio infantil é algo inimaginável. Infelizmente, esses números entre crianças e adolescentes também têm aumentado bastante. O Brasil já era um dos países com os maiores índices de ansiedade. Tem estudos que mostram que isso quadruplicou com a pandemia. Para quem não tem condições de pagar por ajuda profissional, há alternativas de serviços gratuitos, como a rede virtual de aprendizagem em saúde coletiva Revira Saúde. Nela, voluntários oferecem atendimento online em diversas especialidades, inclusive psicologia. No Setembro Amarelo, fica o alerta. Não descuide da sua saúde mental. Como nós vimos na reportagem, é muito importante oferecer apoio emocional e falar de suicídio. E a gente continua abordando a prevenção com o médico psiquiátrico Jader Pichim. Doutor, a gente está vivendo um momento de pandemia, muita perda de empregos, crise política e econômica. E muitos de nós podem estar perto de alguém em sofrimento. As pessoas que pensam em suicídio, elas dão indicativos da sua intenção? Que sinais a gente pode observar? Boa noite. Então, acho que esse é um ponto super importante, de poder ajudar quem está em sofrimento psíquico. Eu diria que o principal sinal é a pessoa que fala sobre morte, que fala em morrer. Muitas vezes a pessoa que está pensando em suicídio, ela já está numa ambivalência há bastante tempo e deixa alguns sinais em que muitas vezes quem está próximo nega esses sinais. Então, a pessoa que está pensando muitas vezes fala. E também existem alguns outros sinais relacionados a transtornos mentais que são associados ao suicídio. O principal deles não é o único, a depressão. Então, pessoas que estão com o humor mais deprimido ou perderam o prazer com as suas atividades da vida ou interesse, que estão mais isoladas, que tiveram alguma mudança drástica do seu humor e do seu jeito de ser. Muitas vezes, um fator de risco muito associado, que acho que é importante de observar, são pessoas que estão utilizando mais álcool e drogas que anteriormente não utilizavam ou buscando algum tipo de alívio em substâncias em geral. Então, são muitos sinais possíveis. O mais importante é estar atento e perguntar. Acho que aqui a gente derruba um dos principais mitos que perguntar sobre suicídio pode dar ideia de suicídio. E, na verdade, perguntar é uma forma de aliviar o sofrimento da pessoa que está próxima. É importante falar, né? Doutor, a gente mesmo no jornalismo também muitas vezes tinha aquele mito de que não deveria falar sobre suicídio. Então, também a gente traz esse tema para derrubar um pouco desses mitos. A gente viu na reportagem a importância de falar também desses casos envolvendo adolescentes, crianças. Os sinais são os mesmos. O que a gente pode fazer para ajudar também pensando nessa faixa etária? Então, temos um outro mito a ser derrubado é dizer que adolescentes e crianças não cometem suicídio. Cometem, né? E nós temos aí dados importantes, mais de 100 mil suicídios no mundo, né? Em crianças e adolescentes. E essa faixa etária, ela é uma faixa etária importante para o surgimento, principalmente adolescentes, né? De transtornos mentais, como a depressão. É um ponto da vida onde tem uma incidência muito alta. E, muitas vezes, os adolescentes não têm ainda uma habilidade emocional para poder lidar com certas situações e com o que eles estão sentindo. Mas os sinais são praticamente os mesmos, né? São adolescentes que, muitas vezes, e crianças que expressam mais temas sobre morte, temas sobre suicídio, tanto assim em manifestações das redes sociais, muitas vezes, ou para amigos próximos dentro de um grupo, né? E aí é importante os pais estarem atentos a mudanças comportamentais. E, novamente, pode-se perguntar para um adolescente, para uma criança, se ela está pensando em morrer, se está pensando em suicídio, oferecendo ajuda, né? Principalmente para mostrar que pode ser um período difícil, que o pensamento de suicídio vem como uma ideia de resolver aquilo temporariamente, mas que tem outras soluções possíveis em que o indivíduo não está conseguindo enxergar. Então, eu diria que os sinais são parecidos e são bastante frequentes. Muitas vezes, os adolescentes estão pedindo ajuda das mais diversas formas, né? Nas postagens, enfim, nos seus grupos. E nós precisamos chamá-los para conversar mesmo. Questões sociais também devem ser observadas. Doutor, a gente estava falando de jovens, né? Adolescentes, crianças, por exemplo, perseguição, bullying na escola. No caso dos adultos, né? Preconceito com orientação sexual. Preconceito também de raça, né? Esses aspectos da sociedade também devem ser observados como elementos que podem levar a um quadro? O suicídio tem vários fatores de risco, né? Muitos fatores de risco. E, entre eles, são as minorias. Algumas minorias raciais, por exemplo, no Brasil nós temos alto índice indígenas, né? Mas também, assim, populações homossexuais ou transexuais, enfim, tem uma incidência maior do suicídio, principalmente pela questão do preconceito. O bullying, enfim, é um dos fatores muito bem determinados para crianças e adolescentes. A questão do assédio moral, com certeza, também é um fator importante, porque muitas vezes a pessoa se vê impotente para lidar com alguma situação, alguma pressão social e olha para o suicídio como uma saída, né? Então, também, estarmos inserindo na sociedade medidas para diminuir o preconceito é, sim, trabalharmos em minimizar esses fatores de risco associados a minorias. Com certeza, doutor. Muito obrigada por nos ajudar a tratar desse tema, né? E reforçar essa importância de a gente oferecer o apoio emocional e a conversa. Médico, psiquiatra, Jader Pitim, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite. E para manter a saúde da mente, as atividades culturais são essenciais. O Bar Opinião celebra a diversidade musical com o retorno da Fiesta Opinião Latina, amanhã, a partir das 8 da noite. Ritmos desde o México até o sul do Chile vão compor a trilha Bailarinos do Tablado Andaluz e a banda Pedrito e El Compas lá vão estar. Tudo seguindo os protocolos e tem mais dicas para o fim de que está só começando. Hoje e amanhã, a partir das 9 da noite, o rock de galpão retorna aos palcos com o show da turnê Solidariedade percorrendo o Rio Grande no Teatro São Pedro. No repertório, o grupo traz composições próprias e clássicos gaúchos. A apresentação contará com presença de público e seguirá protocolos sanitários. Ingressos na plataforma Simpla. Amanhã às 9 da noite, tem The Beatles no Acordeon na abertura da Semana Farroupilha do La Carreta em Pelotas. O grupo apresenta um show instrumental acompanhado por uma banda especialista no quarteto de Liverpool. Junto com o Diego Dias no Acordeon, mais atrações dividem o palco. O espaço abre às 5 da tarde e os ingressos estão disponíveis na Simpla. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre executa pela primeira vez amanhã às 5 da tarde uma obra fundamental para o instrumento de sopro fagote. Sob regência de Manfred Schmitt, o grande concerto para fagote e orquestra em fá maior do austríaco Hummel terá solo da colombiana Ange Bassani. A apresentação também inclui outras peças. O limite de público na Casa da Ospa sobe para 400 pessoas, um pouco menos de 40% da lotação. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível e recomenda-se verificar a disponibilidade no site. Os concertos seguem com transmissão gratuita ao vivo pelo canal da Orquestra no YouTube. A Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul retoma atividades com o concerto Sopro de Esperança. Os músicos se apresentam amanhã, domingo e segunda às 8 da noite no Teatro Municipal Pedro Parente da Casa de Cultura. Tudo com protocolos de saúde. Os ingressos são limitados e podem ser retirados mediante a doação de 1 kg de alimento. No domingo clássico de setembro, a Orquestra de Câmara da Ubra resgata as raízes da música genuinamente brasileira, o Choro. Com participação do bandolinista Elias Barbosa e regência de Tiago Flores, o concerto se inicia às 7 da noite na Associação Leopoldina Juvenil. A apresentação recebe público respeitando protocolos. Para assistir presencialmente, é necessário apresentar comprovação de aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid. Entrada franca com transmissão ao vivo pelo canal da Orquestra. Foram prorrogadas até domingo as inscrições para o edital da Aceleradora Cultural Lanceiros Negros para agentes culturais autodeclaradas negras e indígenas LGBTQIA+, da área da cultura do Estado. Vão ser dois meses de facilitações com especialistas. A iniciativa é um desdobramento do Festival Porongos para impulsionar a cultura negra. Informações nas redes. E no domingo, a partir das 5 da tarde, o Gil Jazz Trio é a atração do Butiá. O grupo traz um repertório com 11 músicas autorais que passeiam pelo samba, smooth, jazz, elementos do funk e pop. Muitas dessas composições estão no álbum Cordas para que te quero. Informações no site. Uma atração para a gurizada chegando a esse final de semana aqui na tela da TVE. É o Laboratório Aloprado Taon, uma produção educativa que vai ter química e física como as protagonistas. Mas calma, para quem acha isso tudo muito difícil, o cientista Biruto Galilei vai explicar tudo por meio de uma oficina de experimentos. Quem nos conta mais sobre essa atração é o idealizador, o Ed. Ed, então, a ideia da série é incentivar as crianças para o mundo da ciência? Bem-vindo aqui ao redação. Tudo bem, obrigado pelo convite. É isso aí mesmo. O Laboratório Aloprado já tem uns 10 anos desse projeto de vida, onde a gente levava, antes da pandemia, presencialmente isso, até escolas, até aniversários e outros eventos que a gente podia ir, a gente estava sempre marcando presença e trabalhando com a criançada a ciência de uma forma divertida. E agora na TVE, então, a gente traz esse programa para brincar com eles em casa. E a gurizada também vai poder brincar com a gente em alguns quadros, né? Porque a ideia é justamente essa, quebrar esse tabu de que ciência é uma coisa muito difícil, química, física, ok, exige um pouco de atenção, de estudo, mas tudo na nossa volta é ciência, né? Tudo na nossa volta é curioso e é divertido. Então eu até pedi licença para a galera do Laboratório para vir aqui, eu estou aqui no cenário da série que estreia amanhã, às 11h30 da manhã, na TVE, e vim aqui para conversar com vocês, para mostrar mais ou menos como é que vai ser, como é que vai acontecer as aventuras dessa galera aí que se passa nesse laboratório muito bacana que incentiva a ciência com a gurizada. Então a gente já está vendo aí no teu cenário, né? A gente já vai se ambientando, a gente acompanhou algumas imagens também da chamada, né? Revelando só um pouquinho do que o pessoal vai conferir amanhã. Destaca um pouquinho também dos personagens, de que isso é bem importante para o desenvolvimento da série. A gente tem um cientista, então, e vários mascotes. Isso. O Laboratório Aloprado, como eu falei, então, ele surge, o projeto, há mais de 10 anos, eu acho que a gente está completando 11 anos agora, ano que vem, e ele sempre teve, na verdade, não era um cientista, tinham três cientistas, mais um ajudante, a gente fazia isso em teatros, fazia em eventos, como eu falei, e tinha alguns mascotes. Com a pandemia, a gente ficou trancado dentro de casa e resolvi, então, usar isso para criar alguma coisa para poder manter viva manter viva esse projeto. E, na série, o Laboratório, então, ele é apresentado pelo Biruto Galilei, o cientista, e tem os mascotes, que são os aloprengos, que são invenções malucas que ele criou, que ele deu vida, e que ajudam ele a explorar coisas da ciência, explorar coisas do universo, o corpo humano. Tem um quadro muito legal que é uma novelinha, vamos dizer assim, que é uma... dentro do programa, que fala muito sobre o momento que a gente passou ano passado de isolamento social, né? Então, eles vão tentar descobrir juntos ali, usando a ciência e, claro, um pouco da ludicidade, a gente se dá essa... a gente se permite, né? fugir um pouco para essa parte, e eles tentam descobrir uma forma de derrotar o coronavírus, viajando para dentro de um organismo e lá dentro descobrir uma forma realmente de acabar com esse vírus, né? Claro, usando a ludicidade, usando um pouco a criatividade, a imaginação e trabalhando com a ciência. Então, tem vários personagens, vários bonequinhos, eles estão por aí perdidos, eu não vou pegar eles agora, senão... A gente acompanhou um pouco também aqui nas imagens, alguns deles, né, Ed? E a estreia, então, é amanhã às 11h30, o que que, rapidamente, antes da gente encerrar, o que que o pessoal vai conferir e aproveita para convidar todo mundo? Então, amanhã começamos o programa às 11h30 da manhã, um programa muito divertido, que a galera que da minha idade, assim, década de 90, cresceu assistindo TV, é... vai lembrar de muitos programas, assim, com essa pegada divertida, tem experiência, nós vamos fazer experiências, vamos ensinar a galera a fazer experiência, muitas experiências, os pais vão ter que ajudar, então, vai ser um momento da família estar junto na frente da televisão, tem essa novelinha dramatizada, bacana, e a galera pode participar de casa, mandando perguntas para a gente, que a gente vai desvendar as dúvidas, vai tirar as dúvidas deles aqui no programa, então, a galera vai entrar em contato pelas redes sociais, manda sua pergunta lá, a gente tira o momento do programa, que é o momento da curiosidade, fato curioso, onde a galera vai, vai ter essas perguntas respondidas pelo Biruto e os aloprenos, os mascotes aí. Que maravilha, imperdível, Ed, é sucesso na estreia do Laboratório Aloprado Taon, então, amanhã, às 11h30 da manhã, e, muito obrigada pela entrevista, um bom final de semana. Obrigado, valeu, até mais. E hoje é dia de Estação Cultura na tela da TVE, então, confira aí o que vai rolar no programa dessa sexta-feira. O crítico de cinema Enéas de Souza fala sobre o seu livro, Os Filmes Pensam Um Mundo, que acaba de ser lançado. Para mim, a crítica é ver, rever e 3V. Ou seja, quanto mais se vê um filme, mais se descobre. Também tem o espetáculo A Paixão de Dante, que poderá ser visto online e no Teatro São Pedro. E ainda a videoperformance Epseno, já disponível em plataformas digitais. Então, não esquece, é hoje, a partir de 11h30 da noite, aqui na TVE. A gente encerra o Redação TVE com um videoclipe da banda Plural. A canção, que leva o mesmo nome da banda, narra as percepções do trio em relação ao contexto sociopolítico e cultural do Brasil de hoje. Eles apostam na mistura dialética entre peso e sutileza e apresentam influências que variam do rock mais visceral à MPB. Você assiste um trecho do clipe e, a seguir, fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Se cuide, bom fim de semana e até segunda-feira. Os semelhantes vão gritando apontar os diferentes que devem se ajustar ou se retirar. Globalização, banalização, espetacularização, instrumentalização. E quem sou eu pra te mostrar que erros nos transformam em pensagens como em vivas? Vou te dizer você vai duvidar como é difícil conviver de cada um lembrar de nunca mais esquecer de sempre se precaver fazer o bem antes que o passam o bem pra você. Entre os corpos vai estar o desafio de empatizar se aceitar Aquece o coração Deixa o brilhar e de pensar O sol, a terra, o céu e o lar A harmonia que irra E a cor pra iluminar